Esta era uma das metas do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina para este ano. Todos os 295 municípios do Estado estão fazendo o cadastramento biométrico dos eleitores. Para isso, é preciso apresentar identificação com foto, comprovante de residência recente e no caso dos homens maiores de 18 anos e que vão fazer o primeiro título, é preciso apresentar também o comprovante de alistamento militar. A biometria permite identificar uma pessoa por meio das impressões digitais dela, que são únicas, o que torna a votação mais segura, prevenindo fraudes. A biometria começou a ser implantada em Santa Catarina em 2008, no município de São João Batista, que foi a primeira cidade do país a eleger um prefeito pela votação biométrica. Na época, apenas três municípios brasileiros testaram o sistema num projeto piloto. Aqui no Estado, só em 2015, o cadastro das digitais dos eleitores foi retomado, quando o procedimento se tornou obrigatório também em Joinville, Blumenau e na Grande Florianópolis. No total, 30% dos eleitores catarinenses já votam pelo novo sistema. Os outros 70% começam a cadastrar as digitais agora. Quem se cadastrar a tempo já poderá votar pelo sistema biométrico nas eleições do ano que vem. Mas o processo completo no Estado só deverá ser concluído mesmo em 2021. A secretária da Corregedoria Eleitoral, Renata Faveri, explica que quem já fez a biometria não precisa mais comparecer a um cartório eleitoral. O procedimento é só para eleitores que ainda não registraram as digitais. Faltam quatro anos para a conclusão do processo, mas em pouco mais de 40 cidades, o comparecimento já é obrigatório. A lista desses municípios está no site do TRE do Estado e a recomendação é agendar um horário para atendimento. Nós já temos, em alguns lugares, já temos fila. A justiça eleitoral vai se organizar de maneira a disponibilizar mais horários, plantões. Em alguns lugares vamos ter postos especiais de atendimento, onde o comparecimento é obrigatório. Mas essa recomendação de que o eleitor se antecipe e se organize para ir com antecedência sempre é válida, porque evita incômodos para todos. A partir de agora, a justiça eleitoral também é responsável por armazenar e gerir a base de dados da ICN, a Identificação Civil Nacional, criada por lei com o objetivo de reunir em um único documento as informações de cada cidadão. O cadastramento biométrico eleitoral ajuda também na atualização de dados com esta finalidade. Nós já temos uma legislação específica que determina o início dos estudos para a implantação dessa identificação única, para que o cidadão não tenha essa multiplicidade de documentos, de números como nós temos hoje em dia. E essa base da justiça eleitoral, a base de dados, é uma das bases que serão utilizadas justamente para nós termos um cadastro nacional de identificação de todos os cidadãos. Então, vamos lá.